Pediram o Burger King, mas eu não aguentei um novo lançamento aqui do McDonald's e a gente optou experimentar isso aqui. Hoje a gente vai experimentar o último lançamento do McDonald's que se chama Picanha Cheddar Bacon. Hamburgo de picanha, queijo cheddar e bacon. Tá vendo? Ele é fã do McDonald's, vocês sabem que ele é fã. Eu vejo que é comercial, eu vi na propaganda. Propaganda que tá chamando de picanha das galáxias. Isso aí. Compramos apenas o sanduíche, ele vem nessa caixona aqui, que é bem tradicional dos lançamentos. Não vem nada de diferente na caixa. Não vem escrito o nome do sanduíche. É, o valor dele foi de R$25,90 só o sanduíche. Só pra um sanduíche, sem ser uma promoção, eu acho caro. Combo sairia mais em conta, só que como a gente comprou outras coisas, aí ficou só o sanduíche. Bom, vamos lá. É um pão de ergelim branco e preto. Gente, lembrando que a gente não sabe descrever as coisas meio gourmetizadas. A gente é bem básico, assim. Olhou, falou. A gente tá acostumada com podrão, né? É mais fácil. Normal, é grande. Ele parece ser um sanduíche... Meio pesado, né, Liz? É. Avantajado. Parece ser do tamanho do Big Taste. Tem esse mix de gergelim, né? Branco. Gergelim branco e gergelim preto. Ah, aqui, a criança aqui. Bacon. Realmente tem bacon. Tem cheddar e tem hambúrguer. Vamos ver se é de picanha, né? É, que a grande chamada aqui tem muito bacon, muito cheddar, hambúrguer de picanha. A gente vai dividir aqui ao meio, pra cada um experimentar, né? Ah, ele não vem só cheddar. Ele vem com um molho branco, que eu não sei. Sabe que molho é esse? Agua, hein? Agua, agua. Aguei. Aguei também. Ó, o bacon tá saindo aqui pelas beiradas. Parece que eles capricharam no cheddar. É uma camada bem grossa. Bem avantajada. Não senti o sabor ainda, mas parece ser aquele mesmo molho do Big Taste. Achei o pão fininho, macio. E importante, bacon de verdade. Porque o McDonald's já teve alguns sanduíches de bacon, que era uma rodela. Parecia até um peito de peru, que eles colocavam lá. Era um negócio redondo. Mas esse parece ser bacon de verdade. E a carne não é tão grossa. É grossa sem mediano. De repente tem sabor picanha mesmo. Vamos lá. Olha, eu não vou avaliar pela primeira mordida. Nunca pode ser assim. Mas tá gostoso. Eu acho o sanduíche do McDonald's bem seco. Eu tô achando esse daqui muito molhadinho. Muito... É verdade. Molhoso. Molhoso. Ô, louco. Sinto mais o cheddar do que esse molho branco. De repente serve pra ficar mais molhadinho. Eu experimentei um pedacinho do hambúrguer só com esse molho branco. Debaixo parece, não sei, uma coisa com alho. Mas não é ruim, não. Apesar de não gostar muito de alho. Eu tô sentindo mais o cheddar. E quem não gosta do cheddar, esse não é o hambúrguer mais sugerido. Não é perfeito. Bastante cheddar. Eu não sei se a gente tá com muita fome. Mas eu olhei, assim, o sanduíche. Achei aquele super grandão. Falei, cara, a gente não vai aguentar. E ele tá acabando super rápido aqui na nossa mão. Por mais que a gente tenha dividido. Como a gente se faz? Eu acho que é porque é gostoso. Muito gostoso. Uma coisa que eu tenho pra dizer sobre a carne. Eu não tô sentindo nem picanha, picanha. É. Tentar morder um pedacinho dela. Sem sabor. Parece ser a mesma carne que eles usam em alguns sanduíches. Não senti um grão como se fosse sal grosso. Pode ser também. Ou parece que jogaram uma... Não é o nome daquele negócio. Um negócio pra saborizar. Uma essência ali de picanha ali de churrasco. Mas ela afunda sem sabor. O sanduíche num todo ficou bom. Muito bom. Mas realmente não parece ser uma carne de picanha. Uma carne diferente do que o McDonald's já tem nos outros sanduíches. Pelo nome, picanha das galáxias, você já espera uma coisa assim. Não, o nome não é picanha das galáxias. Isso é a chamada do comercial. O nome? O nome é picanha cheddar bacon. Eu acho que é esse, não é? Eu acho que eu tô vendo. Picanha das galáxias. Isso é um... Eu acho que é uma chamada. Gente, eu vou até conferir aqui. Picanha cheddar bacon. Aqui vai dar mais certo. Eu tô com o comercial na cabeça. Gente, a foto é algo surreal. Não, não condiz. A picanha cheddar bacon, eu esperava algo mais assim, picanhoso. Tanto pela chamada, quanto pelo comercial, a imagem, né? A imagem que eles põem. Ele num conjunto, ele é melhor do que vários hambúrgueres do McDonald's. Melhor do que o cheddar tradicional. Provavelmente é o dobro do preço. O cheddar tradicional é bem mais barato. Mas ele vem com bacon também, ele é muito bom. Mas achei caro. É um hambúrguer bem molhadinho, assim. É saboroso. Ele é bom. O conjunto é, comendo tudo de uma vez só, a mistura ali toda, fica muito bom. Então, bacon eu esperava um pouco mais, confesso. É? Eu esperava. Fiquei feliz em ser bacon de verdade. Vale a pena a experiência. A gente tá com uma visitinha aqui hoje. Você escutou alguma coisa? Não. Uma declaração? Nada. Tá com a porta fechada. A gente convidou ela pra dar opinião sobre o sanduíche. A gente comprou outro. Toma metadinha. De repente, com uma mordida, não vai dar, Michelle. Vai mais de uma. Dá pra ver que ele é diferente, né? Não, tem que ser também esse valor. Ó o bacon aí. Tem bastante cheddar, né? Só que tem um molhinho branco aqui que parece com o do hambúrguer. Qual o nome do hambúrguer lá? O outro. Big Dash? É. Exatamente o que eu falei. Falou isso? Foi. É. E a carne também, muito boa. É diferente também. Tá sentindo a carne? Mais saborosa, é. Porque eu e Michelle temos mais experiência com McDonald's. Você nem sabe que era do Big Dash. E o Michelle já matou logo. Deveria ter mais bacon, né? Porque fala que é bacon. Ah! Isso aí. Tá de acordo. Porque no podrão é muito bacon. No podrão é parque de desviações, né? Tem nem que... Ali é maravilhoso. Tudo que a gente precisa tá ali, não sei o que. Muito bom. Eu só acho que deveria ter mais bacon. Ah, só isso? É. Aí, tá vendo? Então bateu exatamente com o que você falou. Tinha muito o gosto do Big Taste. Muito parecido. Pode ser até uma mistura de Big Taste com cheddar. Porque o Big Taste não leva cheddar. Então... Ih, vai lá. Danilo, você tá chamando. Vai lá, Danilo. Tem que chamar. Tem que chamar. Tem que chamar. Tem que chamar. Vai, Danilo. Então esse foi o experimentado de hoje. Picanha cheddar baked. Picanha das galáxias. Conta aqui pra gente se você já experimentou. Qual foi a sua opinião? O que você achou desse novo sanduíche do McDonald's? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Se inscreva no canal. Grande beijo. Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau. Só foi daqui. Tchau, tchau.